Programa Relações de Consumo, oferecimento Matheus Negrão Coifé, telefone 37339921, na rua Mato Grosso, 1670 em Avaré Do Vale TV, informação é tudo Relações de Consumo no ar e agora para falar a respeito de o fabricante faliu O fabricante do seu produto, do seu eletrodoméstico, de repente abre falência E aí o que fazer se o produto ainda está aí na garantia legal ou na garantia contratual Olha, a loja é responsável solidariamente com o fabricante O que quer dizer isso? Na garantia legal dos 90 dias dos produtos duráveis, a loja também responde Então ele é obrigado aí a recolher esse produto, a estar reparando os defeitos, os danos Ou enfim, trocando esse produto aí, tá? O que acontece? Não é porque abriu falência que o consumidor vai ficar aí no prejuízo, certo? O que acontece também é que o consumidor pode entrar via judicial para estar ingressando aí na massa falida da empresa Só que isso aí demora, né? E vai causar danos e vai causar aí um certo desgaste O ideal é realmente a loja, você entrar num acordo com a loja E tá aí de preferência, uma das opções do artigo 18 é a troca do produto Mas pra onde uma marca que ainda esteja no mercado Que não haja falência aí, que não vá faltar no mercado A gente tem grandes marcas aí que já ocorreram de decretarem falência Mas os consumidores não ficam no prejuízo Por quê? A justiça também determina que deve, abrindo falência A loja tem que deixar aí um certo período Peças de reposição, tá? Então, geralmente, nas assistências técnicas Ficam aí por 3, 5 anos algumas peças pra reposição No caso dos produtos da marca dessa que abriu falência Apresentar algum problema, tá bom? Mas tem que reclamar, deve-se reclamar Deve-se pleitear ou via Procon Ou via judicial, no Juizado de Pequenas Causas Pra não ficar no prejuízo, tá certo? Lembrando sempre que a cidadania requer a participação de todos Daqui a pouquinho mais Relações de Consumo pra você Programa Relações de Consumo Oferecimento Matheus Negrão Coifer Telefone 3733-9921 Na Rua Mato Grosso, 1670 em Avaré Do Vale TV Informação é tudo